Vou procurar e me venha 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 FIJO DE GINE BISAU Essa é mudade de fama Essa é mudada de Cabo não Vou puñar manga de normas Vou pundir a manga de cara Bojo bebe no vos piju Antes de vos chulgandes Sinqueira bo bomba Vokana se vidimi Vokana bo kapala Vos resolve vos problemas Amin está jali bengo Fácil vou na posta mampir Si chante se tem Que te pegue Fácil vou na posta mampir Si chante se tem Que te pegue Vokana bo kapala Vos resolve vos problemas Amin está jali bengo Dessa boja que terra A liberdade chega bom Caí conhos Américo Gomes está bem pronto Vou falar de amal Vou sentir de amal Pra mim toro visão Consigo de minha mente Acibo bem Fácil vou na posta mampir Si chante se tem Que te pegue Fácil vou na posta mampir Si chante se tem Que te pegue Fácil vou na posta mampir Ei, pra que que você duja mal pa mi Mãe cana diga nao Não Pra que que você duja mal pa mi Mãe cana diga bosta Não, não, não Faz se volta a posta, mas perdi Xixão se tem, não tá melhor Faz se volta a posta, mas perdi Xixão se tem, não tá melhor Xixão se tem, não tá melhor